Passamos então a apresentar a mesa deste primeiro painel. O presidente da mesa, o desembargador Ney Vidman Neto, é desembargador da 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, especializada no julgamento de processos judiciais sob saúde suplementar, coordenador do Centro de Estudos do Tribunal de Justiça, mestre em poder judiciário pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. A painelista, a doutora Andréa Cristina Gama Bergamini, é mestre em ciência da saúde pela Universidade de Brasília, tem especialização em formação pedagógica em educação profissional pela Fundação Oswaldo Cruz, especialização em cardiologia intervencionista e cirurgia cardíaca pelo Instituto do Coração, graduação em enfermagem pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. É coordenadora de cursos assistenciais da Unimed do Mercosul, coordenadora do Comitê Técnico Nacional de Produtos Médicos da Unimed do Brasil, integrante da Câmara Técnica de Implantes da Associação Médica Brasileira, integrante da Comissão de Órtese e Prótese e Materiais Especiais do Conselho Federal de Medicina, integrante do Comitê Técnico de Órtese e Prótese e Materiais Especiais do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor, instrutor em capacitações para equipe técnica da Agência Nacional de Saúde Suplementar pela Fundação Getúlio Vargas, palestrante convidada do Congresso Brasileiro de Cardiologia e Intervencionista, tem atuação abrangente na área de órtese e prótese e materiais especiais, ministrando cursos e prestando suporte técnico como consultora para operadores de saúde Unimed Unidas, Abrange e Asfal, e autora dos capítulos 11 e 7 dos livros de Auditoria em Saúde, volumes 1 e 2 do Sistema Unimed do Brasil. Primeiro debatedor, Dr. Paulo Roberto de Oliveira Webster, é médico anestesiologista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduado pela Universidade de Cajias do Sul em Administração Hospitalar e pela Unicinos em Gestão Cooperativa de Saúde, diretor operacional e de intercâmbio da Unimed Federação do Rio Grande do Sul, coordenador estadual de gestão de auditoria médica, membro do Comitê Executivo Estadual do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde. Segunda debatedora, a enfermeira Mestre Débora Soares de Oliveira, é especialista em Administração em Saúde pela PUC do Paraná e Metodologia de Ensino Superior pela FESP, Mestre em Tecnologia em Saúde pela PUC do Paraná, professora do curso de pós-graduação de Auditoria em Saúde do Instituto Ensino Superior Pequeno Príncipe, ex-presidente da Associação Paranaense de Enfermeiros Auditores, especialistas em órtese, próteses e materiais especiais, avaliação de tecnologia em saúde, auditoria e medicina baseada em evidências da Unimed Federação do Paraná, atuou na Comissão Fundadora e Secretária Técnica dos Comitês de Negociação da Unimed Estado do Paraná e Unimed Mercosul, integrante da Comissão Fundadora do Comitê Nacional de Negociações da Unimed Brasil, palestrante e autora de cursos e treinamentos técnicos de órtese e próteses e materiais especiais em todo o Brasil, responsável técnica em indústrias de implantes, atualmente consultora e assessora técnica em órtese, próteses e materiais especiais, avaliação de tecnologias de saúde, auditoria da empresa de saúde suplementar e soluções em gestão. Com a palavra o presidente da mesa, sua excelência e o desembargador, Ney Widman Neto. Bom dia a todos. Já havia me manifestado na abertura do evento e agora, dando continuidade como presidente de mesa por uma deferência especial da comissão organizadora, eu dou as boas-vindas aos integrantes deste painel, enfermeiras e médicos, todos extremamente qualificados, com profundo conhecimento sobre essa temática técnica. E isso é muito importante num congresso dessa ordem, que é interdisciplinar, que busca a aproximação entre a área da saúde, a área dos médicos, enfermeiros, com a área dos juristas, em benefício da sociedade. Eu agradeço o comparecimento dos nossos painelistas e, de pronto, eu já passo a palavra, então, à Andréia, à enfermeira Andréia, e depois aos debatedores. Bom dia a todos. Eu vou pedir licença, porque, como a apresentação é um pouco longa, eu vou descer, vou me levantar, até porque eu sou uma pessoa um pouquinho agitada, então, para poder falar com os senhores. Bom, primeiro, eu quero agradecer ao doutor Ney, cumprimentando a mesa, e parabenizar ao doutor Marti pela iniciativa do evento, que realmente é brilhante esse evento. Bom, quando eu recebi esse convite para falar, eu confesso que eu fiquei um pouco preocupada, porque ele é um tema muito polêmico, e a gente falar dentro do judiciário um tema muito polêmico tem alguns riscos. Então, foi uma das preocupações que eu tive. Mas... Não tem não, né, doutor? Foi bem tranquilo. Bom, vamos falar um pouquinho, antes de a gente entrar no tema propriamente dito, que é bem polêmico, vamos falar um pouco do panorama da saúde suplementar. Por que eu estou demonstrando isso? Para ver o quanto é importante, já foi colocado bastante pela doutora Débora, no painel anterior, na conferência anterior, sobre a importância que nós temos dentro da saúde suplementar, o que a gente representa em relação à população brasileira. A gente sabe que já diminuiu muito o número de operadoras, e são várias as questões, umas até pela má qualidade do atendimento, e outras porque o custo é finito, como também foi colocado anteriormente. Então, hoje, nós representamos 25% de pessoas que têm plano de saúde, de brasileiros que apresentam algum tipo de plano de saúde. Dentro do sistema Unimed, nós somos em 316 cooperativas médicas, das 1.053 operadoras existentes hoje no mercado. O que tem acontecido? Nós sabemos que o crescimento do número de beneficiários, ele é contínuo, muitas vezes até pela falta de atendimento total, pelo próprio aumento da qualidade de vida, qualidade financeira da população brasileira, fazendo com que ele busque outras formas de ser atendido dentro do contexto saúde. E as operadoras, ao mesmo tempo que aumenta a receita, pelo aumento desse número de beneficiários, há aumento contínuo dos custos assistenciais. O OPME é apenas uma parte, é uma fatia responsável pelo aumento dessa sensualidade. A questão toda é se essa fatia está sendo usada, utilizada de forma correta, se os preços são corretos, se as indicações são corretas, o que foi também colocado desde o momento da abertura. Em relação à saúde do Brasil como um todo, um outro problema é a escassez de leitos no país. Quando a gente vê os leitos privados, eles têm aumentado, enquanto o leito do Sistema Único de Saúde, ele também tem diminuído. E esses são os desafios que nós temos dentro da saúde suplementar. Então nós temos a questão da economia, a queda do PIB, a falta do planejamento de saúde pública, a diminuição da oferta de leitos, a falta de mão de obra qualificada, que também não é diferente dentro do Sistema Único de Saúde. As mudanças na pirâmide etária, quando a gente fala, dependendo do tipo, um plano de autogestão, como foi colocado na abertura, onde essa pirâmide já mudou faz algum tempo, porque a população está cada vez mais envelhecendo, então aumentando mais a utilização de órtese, de próteses, aumento de número de cirurgias. É muito bom saber que as pessoas estão vivendo mais, mas também é uma preocupação quanto à saúde dessas pessoas. Os usuários, eles estão cada vez mais voltados para a tecnologia, e o OPME, que acaba entrando dentro desse contexto. O aumento do custo, ele também está relacionado a várias questões. Quando a gente fala do usuário voltado para a tecnologia, que é o tema desse painel, o Dr. Google existe, todo mundo utiliza o Dr. Google, então a gente tem casos, por exemplo, de usuário verificar se aquele material, aquela órtese, aquela prótese, está sendo liberada, se tem FDA. Eles querem cada vez mais entender o que está sendo utilizado. Então, por isso, pode estar aumentando muito a questão da judicialização, porque eles começam a querer questionar mais, a ir atrás, mais ainda dos seus direitos. Então, isso é um dos fatores que pode acontecer isso. A facilidade do acesso, só se acontecia procedimentos em grandes centros, em grandes capitais, em hospitais de referência, hoje em qualquer lugar. Se não existe o equipamento, o fornecedor leva o equipamento. Se precisar, não existe a equipe médica, eles levam a equipe médica para estar capacitando a equipe médica daquele local. Então, a facilidade do acesso, ela tem sido muito grande. A outra questão é que aumenta a expectativa de vida, que além de ter aumento do número de procedimentos, a indústria da saúde, os fabricantes, eles também têm que se preparar para esse novo nicho de mercado. Então, hoje existe a fábua percutânea órtica, que apesar de não ter no rol, ela é utilizada para paciência, ela tem o seu objetivo, a sua importância, para pacientes acima de 80 anos, e que eles não podem ser submetidos a uma cirurgia cardíaca convencional. E assim vai. E muitas dessas tecnologias, elas não são substitutivas. Então, acaba sendo mais um acréscimo de um custo dentro da assistência. E o que a gente tem que pensar? Que o nosso cliente, o nosso beneficiário, o nosso consumidor, ele também vai ser prejudicado quando aumenta esse custo, porque vem a coparticipação, aumento da sinistralidade. Esse custo tem que ser repassado para alguém. Então, na verdade, a gente tem que estar sempre visando tanto até onde o nosso consumidor pode ir, e também em relação às mais indicações. Então, nós temos aí vários procedimentos minimamente invasivos, muitos deles ainda são experimentais, e muitas vezes o consumidor não sabe que ele está sendo submetido a um procedimento experimental. Nós temos a neuronavegação, que tem as suas indicações, mas ela não pode ser banalizada. O grande risco da tecnologia é estar sendo banalizado. E muitas vezes a gente está... O fornecedor, que é o papel dele, ele vai trazer mil vantagens, vai dizer que salva, que é maravilhosa, mas no fundo, no fundo, é como um iceberg. As desvantagens, elas não são mostradas ali. Nem chega no judiciário, porque, como foi colocado anteriormente, eles não são doutores, eles não têm essa formação médica de doutor médico, então eles não têm como saber disso, então eles vão estar vendo o que está mostrando ali naquele momento, que é um caso de morte, é um risco de morte, alguma coisa que seja necessária para determinada patologia. O custo final do material, ele tem que apresentar uma real vantagem, ele tem que agregar um valor para benefício desse fecho clínico, que muitas vezes o material, o OPME, ele tem um custo adicional, mas ele não vai trazer benefício clínico nenhum para o paciente, ele não vai melhorar a qualidade de vida, ele não vai diminuir o tempo cirúrgico, por exemplo, menor risco de sangramento, e não vai ter menor risco de morte, de reintervenção, então são essas questões que têm que ser avaliadas. E ainda, se é financiável, porque muitas vezes a gente recebe, isso acontece muito no sistema único de saúde, também foi colocado anteriormente, de tratar um paciente e deixar de tratar mil pacientes, por conta do benefício individual e não benefício coletivo. E o cenário do OPME são várias questões. Primeiro, os gastos movimentam em torno de 20 bilhões de reais ao ano. Então, é algo assim que é uma fatia muito grande, é um valor muito alto. O que a gente quer entender? Será que esses 20 bilhões, eles foram bem empregados? Qual é o desvio que tem aí? Será que tem hiperfaturamento? Será que tem má indicação? Que são as perguntas que a gente faz. Os OPMEs, eles acabam representando uma importante parcela das internações. A gente não pode ver só o custo do material. A órtese e a prótese é o que a gente está colocando, mas ela leva uma internação, internações que muitas vezes são desnecessárias, que também vai levar custo de medicamento, material de consumo. Então, na verdade, o custo acaba se tornando muito maior do que se está apresentando no valor bruto em si do OPME. Em 2014, o sistema único, ele efetuou um reembolso superior a um bilhão de reais para os planos de saúde, devido também a esses gastos. As variações, elas são muito grandes. Quer dizer, o mesmo material, mesmo Anvisa, mesma referência, ele pode variar. A gente fez uma pesquisa, eu vou mostrar alguns exemplos de mil por cento, mas pode chegar até três mil por cento. Quer dizer, qual é a justificativa? A gente sabe que tem a carga tributária, que tem a logística do material, mas, às vezes, dentro do mesmo estado, dentro da mesma cidade. O fornecedor, ele faz um preço para uma operadora e faz o preço para outra operadora. Então, por que existe essa diferença tão grande? Por que não tem essa regulamentação? As operadoras, elas estão cada vez mais no seu limite máximo de viabilidade econômica. Não é à toa que o número de operadoras tem caído a cada ano. E a carga tributária que a gente sabe que existe. O que alimenta essas distorções? Então, primeiro, o monopólio de empresas fornecedoras. O que acontece, que muitas pessoas que envolvem no judiciário não sabem. Vai pedir uma cotação. Isso acontece no Sistema Único de Saúde. E aí, três empresas mandam cotação. Quando vai buscar na junta comercial, um é sócio do outro. Na verdade, é a mesma empresa. Isso caracteriza um cartel. Porque são pessoas, donos de fornecedores, que para que eles fazem isso? Eles abrem empresas, que são sócios, para poder justamente ter a chance maior de estar ganhando num processo solicitatório, numa negociação. Então, isso acontece bastante em todo o Brasil. Há práticas de incentivos para que façam utilizar esse tipo de material, para que realmente aumente a demanda. Há falta de rigor da fiscalização de órgãos e entidades de classes competentes. O aumento do número de hospitais que viraram balcão de negócios. É claro, gente. Eu estou falando aqui de casos que a gente acredita que é a minoria. É o que a gente acredita. Que seja a minoria que façam isso. Mas muitos hospitais, o OPME se tornou faturamento. Eles vivem do valor do OPME. Ele acaba comercializando o OPME. Mas por quê? Está tendo uma inversão de valores. O hospital tem que ganhar pelo serviço, o fornecedor pela venda do material. Então, cada um tem que ganhar pela sua área de atuação. Aumento das incorporações tecnológicas, muitas vezes sem evidência. E aí vem aquela questão da curva de aprendizado. A tecnologia chega, a gente acaba apagando essa curva de aprendizado. E depois que vai se acomodando e os valores vão diminuindo. E a formação médica inadequada. Muitas vezes a indicação não é nem por má fé. Não é nem porque está ganhando incentivo. E sim porque não tem a formação adequada para decidir se aquele procedimento é melhor ou não para determinado paciente. Aqui são as características gerais apresentadas pela INS da cadeia de utilização de OPME. Então, desde o distribuidor, que sai ali da indústria, do fabricante, ele vai passando por diversos atores. E cada vez que passa por um desses atores, algum valor ele vai ficando pelo caminho até chegar na conta, no pagamento final. Nesse estudo aqui, ele é um pouco mais claro, que é um estudo feito pela Orison, mostrando um exemplo aqui de uma prótese de joelho, que sai num custo de 2.096 do fabricante. E nesse caminho vai passando por custo de logística, os tributos, a comissão do vendedor, a margem do distribuidor, a comissão do médico, o preço de venda do hospital, a margem do hospital, tributos e chegando a um valor de 18 mil reais. Isso aqui é um exemplo. Isso aqui é um estudo que foi feito, foram baseados em fatos, em notas fiscais, em evidências. E como é que funciona? Então, existe essa questão de, claro, mais uma vez eu digo, é a minoria, a gente sabe quem são, o judiciário já está mapeando isso, por poucos profissionais que acabam fazendo isso, que acabam deixando o mercado de forma ruim. E quando a gente fala de saúde, é muito mais complicado, a gente está lidando com vidas. Então, nós temos a busca de cirurgia para serem autorizadas, a compra de material formalizado, o repasse, o fornecedor repassa a vantagem, indicando a marca, tanto para operadoras e para o sistema único de saúde. Teve um caso há pouco tempo, que foi colocar, saiu na televisão no interior de São Paulo, e que mostrou a gravação de como que funciona esse processo, essa negociação. Mostrando aqui, que já foi falado anteriormente, até no caso aqui, do tipo das operadoras gaúchas, como falou, aqui realmente tem mais judicialização, mas também a questão da informação e da forma que está sendo tratado. E o superfaturamento. Aqui são algumas evidências, então aqui nós temos produtos, são notas fiscais, cotações, de mesmo fabricante, mesmo fornecedor, mesma referência, mesma visa com uma variabilidade muito grande. Quer dizer, o mesmo produto, de R$ 7.500 a R$ 23.200, esse caso era até na mesma cidade. Então, a custo de logística, não justificaria nem de tributo, não teria nenhuma variação. Esse aqui, um eletrodo de ablação, que é utilizado em artroscopia de joelho, R$ 450 no lugar, e dos R$ 8.000, esse mesmo eletrodo de ablação. E aí pergunta, de onde que vem, como é que é feito esse cálculo? Mesmo fabricante, mesma referência visa, mesmo material, a gente não está falando de similaridade, a gente está falando de mesmos materiais em regiões, ou por operadoras diferentes. Aqui também, já tinha passado, aqui é um caso de cirurgias de buco, de função de ATM, de articulação temporomandibular. Então, esse é o caso real, R$ 747 mil, e depois, esse mesmo material caiu para R$ 166 mil. Nós tivemos um caso, há pouco tempo, numa região do Brasil, que estava em torno de R$ 800 mil a cirurgia. Levamos para uma segunda opinião, nem precisar fazer uma cirurgia dessa, porque, no final, a cirurgia total do paciente, com umas plaquinhas que ele usou, ficou em torno de R$ 4 mil. Então, isso é diariamente. Se a gente ficar aqui mostrando evidência, a gente vai ficar aqui até amanhã, e vai continuar encontrando evidência. Esse caso do Correios dispensa comentário, porque foi muito bem colocado na mídia, mas é mais uma evidência do que está acontecendo dentro do mercado de OPME. E aqui, alguns casos bem pontuais. Aqui, é um exemplo de um médico que deveria indicar três fabricantes, mas ele indica três distribuidores, que é uma outra dificuldade que as operadoras têm. Não tem que indicar distribuidor, tem que indicar marca. E ele acaba indicando o distribuidor. E aí, quando a operadora, ela questiona, afirmando que o médico coloca que ela está interferindo na sua conduta médica. Quando sugerido um material diferente de outro fabricante, o médico alega que não conhece a marca. Então, a operadora sugere que ele conheça, que vá a um fornecedor, procure, faça um treinamento, apresente. E ele, da mesma forma, ele não aceita, não quer participar desse conhecimento, não quer conhecer esse outro material que está sendo oferecido, mesmo tendo uma 956. Ele não quer dar a opção de três marcas, ele não quer, ele se recusa. O médico é notificado extrajudicialmente, mas ele não responde. Esse é um caso mais grave. O médico, ele solicita um tipo de material sem indicar o fabricante, a conduta é correta, porém, ele pede um procedimento sem cobertura no hall. E aí, vem uma liminar concedendo para uma determinada marca. É aquela marca que hoje, como foi mostrado mais cedo, a recomendação, o que é feito? Que não vira marca na liminar. E isso, um dos motivos é esse, ó, prova documental. O médico, por que ele indicou aquela marca? Porque a distribuidora pertencia à família do médico. E também é outra coisa que acontece. O que o juiz fez? Ele manteve a liminar apenas do procedimento, mas deixou com que a operadora pudesse trabalhar com os demais fornecedores. Então, são alguns exemplos que a gente sabe que acontece aí no dia a dia. Então, foi assim que o tribunal tomou a sua decisão. Bom, como enfrentar tantos problemas, tantas coisas? Eu achei muito interessante a frase da doutora Débora também, que ela colocou, ah, esses eventos não servem para nada. Claro que servem. Eles realmente têm um aprendizado, como ela disse. Pelo menos a gente sai daqui com um aprendizado, com uma clareza melhor das questões. Mas eu tenho certeza que esse evento aqui, ele vai ser para tomada de decisão. Então, primeiro, a reduzir a simetria da informação sobre a PME. A grande dificuldade, a gente precisa da ajuda da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É diferente quando a gente fala de medicamento, em que a gente tem, ah lá, o sal, o nome farmacológico. Quando a gente vai ver, é o que é nome comercial. Então, é muito difícil para a equipe de auditoria conhecer todos os nomes comerciais que existem. Então, vem lá, stent herculink, o que é isso? Stent de tsunami. Então, um trabalho que poderia ser feito, que não é um trabalho, antes até de pensar em regulação de preço, que é importante, mas para a gente não fazer essa regulação de preço errada, precisa colocar a descrição técnica do material. São raros os OPMS que existem no Brasil e que eles são exclusivos, mas são muito poucos e raros. Então, todos existem e a possibilidade de troca. Mas, quem que pode fazer esse trabalho são os órgãos reguladores, não somos nós. O nosso trabalho como operadora de saúde não vai ter validade, porque vai aparentar que a gente está querendo, vendo o custo, não está vendo o paciente. E isso cabe aos órgãos reguladores a estarem desenvolvendo isso. Isso já tem sido pedido há muito tempo, mas realmente eu acredito que vai começar esse planejamento. Já foi falado que existe essa possibilidade, mas ainda não aconteceu. A outra questão é a concorrência da cadeia produtiva, a transparência na formação dos preços. Isso é como existe aí portal transparência, vamos ser transparentes quando a gente vai visitar uma fábrica. Ninguém está dizendo aqui que o fornecedor não tem que ter lucro. Ele tem que ter lucro para crescer, para trazer novos materiais com qualidade, para ele poder atender com qualidade. é uma empresa, é uma empresa, não é uma instituição de doação, sem fins lucrativos, é uma empresa. Então realmente precisa ter, mas esse lucro tem que ser viável, tem que se pagar, então tem que ser um atendimento muito claro. Eliminando as instituições alimentadas por vários profissionais que pode acontecer. Já existem várias coisas acontecendo, isso é muito bom. Então eu tenho esse projeto de lei que ele está para ainda ser aprovado, que é tentar criar justamente uma descrição, uma tabela de regulação de mercado, um preço de referência, um preço teto Brasil. Até porque a gente, para a gente saber se realmente, se bobear, por exemplo, aqueles 450 reais do eletrônio ainda está caro. A gente não sabe, porque a gente não tem, a gente não sabe qual é o preço do fabricante. Então a gente acha que está um preço bom, mas a gente não tem certeza, porque não existe essa regulamentação. A caminhada tem tido frente a vários cenários, dentro do sistema Unimed. primeiro, nossas principais dificuldades é a variação de preço, como foi mostrado, a evolução tecnológica, a parte expressiva dos produtos que são importados e também planejar a compra. Porque como é que a gente, muitas vezes eles não querem também definir isso, eles não querem fazer venda, muitos fornecedores não enxergam a operadora como pagadores finais da conta, então não enxergam a gente como clientes, como consumidores, vamos dizer assim. Nós criamos dentro do Unimed do Brasil o Comitê Técnico Nacional de Produtos Médicos, é claro, é para tentar ajudar a resolver um problema que é muito maior do que está dentro do sistema Unimed, porque tem que envolver vários órgãos que existem em reguladores, tribunais de justiça, ministério da saúde, então não é algo assim que você consiga resolver dentro só apenas de uma área. Então uma das coisas que nós fizemos foi para tentar começar a combater esse crescimento díspare que estava porque a Unimed tem intercâmbio, então a gente está presente em 85% dos municípios brasileiros. Então quando a gente viu as notas fiscais discrepantes, foi quando a gente acordou, opa, vamos chamar os fabricantes para conversar e ver o que está acontecendo, por que os preços são tão diferentes, isso ajuda. Lembrando que a responsabilidade civil, solidária, a operadora de saúde ela tem tudo a ver com o que acontece com a PME, muitas vezes o hospital ou o próprio fornecedor fala assim, não, mas o PME fica no hospital, é comigo, não tem que mandar o rótulo, não tem que mandar nada, não, isso é responsabilidade minha, não é, é responsabilidade solidária. Todos que estão envolvidos nesse processo, eles vão ter que responder se tem algum problema. Amanhã ou depois eu tenho um problema numa hórtese de um cliente da Unimed, por exemplo, a Unimed vai ter que responder por isso e sempre vão entender o que? Que como o cliente é da Unimed, o médico é da Unimed, o hospital é prestador da Unimed, quem vai pagar a conta é a operadora. Então, por isso que nós temos tudo a ver sim com tudo que está acontecendo. Existem algumas novativas que nos ajudam da ANS, por exemplo, como a 241, que fala sobre a recontratualização com a rede prestadora, que vale pagar uma taxa de armazenamento, mas que o prestador ele não tem porquê estar comercializando materiais e medicamentos, então isso é algo que precisa ser revisto. A 282, que fala sobre a satisfação dos beneficiários, e isso, essa questão do OPME vai influenciar na satisfação dos beneficiários. A 338, que diz que o médico vai colocar a descrição técnica do material. Ela também criou um formulário para quando o médico se recusa, porque pode ser que o material seja ruim sim, só que se o material é ruim, precisa notificar a Anvisa para que esse material seja analisado e talvez seja retirado do mercado. Então a gente criou um formulário para que ele coloque tecnicamente o porquê que esse material reúne e porquê que não pode ser utilizado. E existem as resoluções do Conselho Federal de Medicina que todos nós conhecemos que é o 956 e tem a 982 que fala sobre os procedimentos experimentais que também é um grande problema isso, porque muitas vezes o paciente está sendo submetido, mas ele não assinou um termo de consentimento livre e esclarecido. O que diz nessa resolução? Ela diz que se é um procedimento experimental, primeiro, a sociedade que está envolvida, a equipe que está envolvida, ela tem que construir um protocolo de quantas horas de treinamento aquele médico precisa ter antes de fazer o procedimento sozinho, qual é a equipe necessária, o equipamento necessário, que o paciente tem que ser informado e ela não é financiada pela operadora, ela normalmente é financiada pela empresa que está trazendo essa nova tecnologia e que ela quer ter evidência que essa nova tecnologia é boa, então eles investem nesses estudos. Então esse é o caminho certo, é o caminho adequado. Existem várias questões como eu comentei anteriormente que a gente precisa estar fazendo para fortalecer o processo. Então não adianta, esse fórum é muito rico por conta disso. Ninguém vai chegar num lugar, tentar chegar num objetivo final que tem que ser o consumidor se não tiverem todos os players envolvidos. Então aqui, a Associação Médica Brasileira, ela tem lá o projeto de diretrizes que é maravilhoso. Então continuar cada vez mais com esse projeto porque nos ajuda a tomada de decisão tanto os auditores como os profissionais de saúde em si. Então temos que envolver cada vez mais o Conselho Federal de Medicina para estar mapeando essas práticas ruins e quem são esses profissionais. Anvisa, a Agência Nacional de Saúde, Medicina Baseada em Evidência, então são várias. Os hospitais, também escutar os hospitais para ver por que está acontecendo isso, onde está o ralo, onde está o gargalo. Então temos que envolver, não é fácil sentar com todas não é fácil, não é uma construção fácil, mas com certeza ela é possível, até porque a gente chegou num momento que não dá mais, está todo mundo no limite em todos os players envolvidos. Então seria exatamente esse fortalecimento, então o jurídico, as relações públicas, por quê? O consumidor, ele também tem que ser informado. Então aquilo que a juíza falou anteriormente, se o consumidor, se o profissional de saúde não cobrou no horário para fazer um procedimento, o consumidor tem que achar estranho isso, porque não existe almoço de graça, foi como ela colocou. Então o consumidor, ele tem que estar se envolvendo. Nos Estados Unidos, agora eu recebi há pouco tempo, uma campanha que está tendo para orientar o consumidor. Atenção, quando você for fazer um procedimento de coluna, porque lá a questão de coluna também é um problema, verifique se realmente é necessário. Uma campanha na mídia está fazendo para quê? Sensibilizar o consumidor, porque ele também tem que estar entendendo o processo, porque é com ele que vai ser feito o procedimento. O técnico científico, as entidades, e a questão política. Algumas ações que estão sendo desenvolvidas, então nós temos aí, começamos a fazer um trabalho, até teve uma reunião na ANS, a Anvisa, devido a essas mudanças que tivemos recentemente. A ideia é estar retomando no próximo ano, de começar a criar uma tabela teto. Há uns anos atrás, tinham começado, isso foi interrompido, e a ideia é começar de novo, pelo que eu escutei de algumas pessoas da agência. Revisão de normativas para incorporação de novas tecnologias. Nós temos o Conitec, do Ministério da Saúde, que é muito bem feito, os pareceres do Conitec. Há pouco tempo, saiu agora do estente com droga, não tem nem dois meses que saiu mostrando a indicação, quanto que vai se utilizar, em que momento. Então, quem sabe, não devemos mais fortalecer essa equipe do Conitec, que é formada por excelentes profissionais, com diversas especialidades, e também envolver as sociedades brasileiras. Formação de grupo técnico para análise do mercado, maior fiscalização das atividades fins, dos atores, então a gente precisa estar mapeando todos, como é que está acontecendo isso, quem são os atores envolvidos, maior envolvimento das entidades jurídicas, que é o que já está acontecendo aqui hoje. Nós temos o Fórum de Defesa, do Dr. Santini, que é o nosso presidente, e que tem feito um trabalho muito bom, muito interessante, relacionado à OPME. Temos essa comissão de OPME no Conselho Federal de Medicina, que foi retomada às reuniões, que é justamente para ver ações que podem ser feitas junto ao profissional que está cometendo essa prática inadequada. Nós temos ainda a CPI da Máfia de Órtese e Prótese, que foi aprovada em uma audiência pública na Câmara dos Deputados, ela está na fila, está em 12º no momento, mas já está se iniciando um trabalho como se fosse uma mini CPI, que é na Câmara de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados. Então, passou a política, a gente está começando a retomar esse tipo de trabalho. reuniões em Ministérios Públicos Estaduais, várias operadoras, vários órgãos envolvidos já estão fazendo essa reunião para dizer, olha, está acontecendo isso, precisamos de ajuda, precisamos entender o que está acontecendo. Então, são ações todas que estão fazendo. Então, os órgãos, o que a gente espera? Os órgãos e entidades de classe encarem com coragem, determinação, inteligência, o cenário sombrio e nefasto. Envolvimento das polícias federal, civil, Secretaria da Receita Federal na Comercialização de OPME, instauração de uma CPI das OPMEs. Esse é o plano, aproveitando a propaganda da Unimed. E é isso que eu queria passar para os senhores. Mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade, fico à disposição. Obrigada. Eu já fiquei em pé aqui, porque eu também sou agitado, até porque o assunto é muito complicado. Eu acho que só tem que trocar aqui a apresentação. está aí na apresentação. Mas, enquanto ele coloca ali, não conta o tempo, faz favor. É importante dizer uma coisa assim, eu me sinto bastante até constrangido de estar falando desse tema, somente no momento do torneio. O senhor se espantou ali quando falou, ô, comissão de médico, eu vou tentar lhe mostrar porque que isso ocorre, se for ajudado ali. em função justamente do momento triste que vive esse nosso país. Todos sabem disso. A gente sabe que tudo isso que está havendo na mídia, doutor Ney, ela realmente, a gente tinha noção, mas não do tamanho que é. E, infelizmente, eu como médico, muitos aqui são médicos, a maioria dos gestores de saúde tem médicos envolvidos, fica muito triste em ter que falar disso, porque isso dói, dói na carne. E é óbvio que o que a gente vai falar aqui, como a Andrea falou, eu não sou, é uma minoria, são uma minoria, é massa uma minoria que causa um dano enorme. Então, doutor Ney, vou tentar lhe explicar a sua interlocução ali ao pé do ouvido. Então, na realidade, vamos ver se eu acerto aqui. O mais difícil é esse negócio aqui. Na verdade, tudo que eu vou falar não é só da saúde suplementar, é claro que afeta diretamente a saúde pública. E até, talvez, muito mais a medida que nós começamos a tomar determinadas medidas, cacofonia, começamos a inibir muito. Então, agora, a saúde privada, pública, eu tenho conhecimento disso, começou a ser o outro agente que está sendo atingido diretamente por liminares, descabidas, mas não na área do medicamento, no setor de OPME. Posso garantir isso aí. Então, nossa lei, isso que é importante, já foi dito, nem precisava colocar isso aí, o plano privado é a finalidade de garantir a ciência e a saúde por conta e ordem do consumidor. Quer dizer, nós somos meros agentes do consumidor. A economia é do consumidor, tanto é que a lei estabelece que é o princípio do mutualismo e é mutuário. Então, cada mutuário. Então, a nossa defesa tem que ser por conta e ordem em todos os seus aspectos. E é importante que a resolução do consul, lá em 98, que complementou a lei, já coloca muito claro essa situação, que o gerenciamento de ações de saúde realizado pelo operador tem que estar em compatibilidade como disposto no Código de Ética Médica. E lá no seu artigo 2º ainda diz que é vedado qualquer atividade ou prática que infringe o Código de Ética Médica. Olha como é floreado isso. E lá no Código de Ética Médica, respaldando o que a lei estabelece, já dizia lá no seu princípio, no nono princípio, que a medicina não pode ser exercida como comércio. Esse é um dos princípios fundamentais. E lá no capítulo, quando vai regular os princípios, o direito do médico, é direito do médico indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas, cientificamente reconhecidas. Então, olha bem como o Código de Ética Médica tem todo esse cuidado. E a responsabilidade profissional, lá no capítulo 3, é vedado ao médico praticar atos desnecessários. Olha bem o que nós estamos falando, que eu quero emendar isso com uma lâmina lá mais adiante. Código de Ética Médica, em relação com os pacientes, é vedado ao médico. Deixar de usar todos os meios, e aí ele fica bem, o que ele faz? Cientificamente reconhecido. O Código de Ética tem todo esse cuidado, que o médico é livre, desde que aquilo que ele pratica realmente é necessário, e está cientificamente comprovado. O artigo 40, aproveitar-se de situações, é vedado ao médico, aproveitar-se de situações decorrente da relação médico-paziente, para obter vantagem emocional, financeira, ou de qualquer natureza. Só como é floreado, nós estamos bastante, vamos dizer, deveríamos, doutor Ney, como o senhor ficou ali, estar bastante prevenidos quanto a isso, porque o Código de Ética Médica estabelece de maneira clara. Como lá também diz, o médico, é vedado ao médico o exercício, de novo, lá era princípio, agora aqui é a resolução, exercício mercantilista da medicina. E também, ali, exercer a medicina com a farmácia, ou obter vantagem no encaminhamento e procedimento pela comercialização, medicamentos, órtese e próteses, foi complementado, agora implante de qualquer natureza, que tenha a sua influência direta. Ou seja, então, veja só como existe todo esse cuidado, dentro da minha sociedade, que eu me orgulho muito, que eu sou federal de medicina. Que tem feito um trabalho no sentido, aí, do melhor para o paciente, do melhor, daquilo que a ciência pode dar para todos nós. E lá, a resolução 1595, reforça de novo, você vê que a coisa não para. Proíbe a vinculação da prescrição médica à vantagem oferecida. De novo, repetindo aí. E aí, agora, a 1956, que se trata justamente de OPMEA, veja só, ele teve que fazer uma resolução recente, em 2010, para falar especificamente sobre a questão da OPMEA, que lá nos seus considerandos coloca como um grande problema hoje, chaga da sociedade. Se vocês tiverem oportunidade, leem nos seus considerandos, ele é mais importante até que os artigos, mas lá diz, é vetado ao médico no terceiro artigo, assistente exigido, doutor Ney, requistante exigir fornecedor ou marca comercial exclusivo. Está bem claro, apesar de, infelizmente, não é isso que está acontecendo. Então, por isso, fazendo o link aqui com o que eu gostaria de apresentar, o que está acontecendo com uma parcela minoritária, isso é importante, de profissionais médicos, mas que ignoram totalmente a legislação, o código de essa, mas minoritária, que causa um prejuízo muito grande. Então, vejam aqui, isso aqui é da Associação Médica Brasileira, é uma mídia dentro da nossa sociedade médica, onde esse colega aqui denuncia, aí ele bota lá, fabricantes premiam médicos. E olha o que está escrito lá, médicos recebem, sim, comissão por implantes de órtese e próteses. É o que revela lá e tal, a prática não abrange todos os médicos, mas parece corriqueira em algumas especialidades. Não se sabe ao certo quantos recebem a comissão da indústria. Estima-se que 10%, aproximadamente, ele dá um número, recebem participo dessa farra. Olha só como isso é dito dentro da nossa mídia, mídia interna nossa. Os hospitais fazem tal vista-gosta, mas o pagamento é acertado de forma direta com o médico. Olha bem. E aí, se vocês forem ver, isso foi um escândalo na época, a gente esquece, doutor, que é conhecido, contra o Paulo Santana, onde um neurocirurgião conhecido da cidade, ele ficou muito indignado com uma reportagem do dia anterior, sobre um paciente se queixando, que não está... E aí ele escreve isso. Olha só que isso tem um peso muito grande. Foi professor de muitos médicos aqui, que estão aqui. Esse neurocirurgião não está identificado, não posso falar o nome. Mas sabe quantas próteses nós colocamos nas dezenas de milhares de cirurgias de hérnia de disco que fizemos? Nenhuma. Repito, nunca. Milhares de cirurgias de hérnia nunca colocamos próteses. Então, veja só. Ele estava indignado por uma reportagem anterior. E aí ele diz, mas aí qual seria o motivo, o interesse de alguns médicos implantarem a próteses? Paga em torno de 30% do valor cobrado aos covêndios de próteses. diretamente ao cirurgião em dinheiro. Sem recibo ou notas. Firmas, superfaturam, cobram do covêndio e repassam ao médico. Então, isso foi um escândalo na época. Mas a gente esquece. Esse é o problema. Mas muita coisa aconteceu lá de bom. A gente está dentro do ano do TAP. Porque quanto maior veneno, o outro... E aqui, em seguida, saiu uma outra reportagem. Desencadeou uma ação. Vocês veem aqui. Aqui não dá para ler. Mas, veja só. Esses desvios de conduta existem, de fato. Isso dito por um médico lá da... Presidente da Esbote. E olha aí. Ontem, os especialistas confirmam a existência de prática e viriam se disseminando no Estado há uma década. Isso aqui em 2004. Cada cirurgia, médico participa do esquema de 30% de comissão. Então, é isso, doutor Ney, que a Andréia colocou ali. Ela não tirou isso. Porque isso... Infelizmente, esse é o problema. E ainda, com os novos colegas se formando, isso começa a se tornar normal. Tanto é que falam dentro dessas revistas, e é por isso que eu coloco, de maneira normal. Como se fosse normal. Esse é o problema. Começa a ficar normal receber. Então, com total conflito a esse. Então, aqui uma revista da Sociedade de Neurocirurgia, onde se tiram o uso exclusivo de uma marca pode sugerir forte conflito de interesse. Aqui outra também, revista interna nossa, dentro da Sociedade do Médico Prazer. Então, o João Matheus é um assunto nebuloso, porque existe uma grama de colexos e benefícios desse mercado, regulado e leva o dinheiro dos fabricantes por fora. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Revista Esbote 2005. Esbote é a Sociedade de Prazer e Tomatopedia. Aqui ainda, continuando naquela época, ainda o mesmo escândalo, o paciente levanta suspeito, e aí fala de um paciente que pagou 50 mil e piorou. Esse é o problema que o Dr. Robson falou ali. E aqui, ainda dentro daquela época, e isso afirmado pelo jornal, juízes estão sendo iludidos da sua boa-fé por advogados que exageram a gravidade de doença para obter remédios especiais. Aqui era mais até em relação ao sistema público, na época, isso estava ocorrendo, até foi uma gangue aí que depois foi desbaratada. Que também é de uma revista da Sociedade de Neurocirurgia. Então, eu vou falar, parafusos passaram a custar mais que automóveis, materiais biológicos, para ter cotação de metais raros. O difícil é lidar com isso aqui, falar isso aí é fácil. Bom, essa é a questão. O que apavora? Acho que, para mim, esse é o slide mais impactante. A Alberta tem um serviço, agora tem aqui no Mãe de Vento, a partir de dois anos atrás, serviço de coluna para emitir pareceres. Porque, veja só a gravidade da coisa alcançou, inclusive, da CPMI, que, então, o Alberta se resolveu. E olha o que ele fala aqui, por isso que o Dr. Robson afirma lá, e é óbvio que aquele médico neurocirurgião falou de hernia de disco. Porque em hernia de disco, não teria nenhuma, na opinião dele, em hernia de disco, você instrumentar o paciente, você artrodesar o paciente, ele ficar duro. E esse é o pessoal ficar duro, mas não é o... É duro as costas. Então, é muito impactante isso. Para a vida da pessoa. O senhor está com o pé quebrado, isso já é difícil, imagina as costas duras. Então, essa é a questão. Olha só o que está escrito. Por isso que eu vou parar aqui um pouquinho, vou perder mais desconto há um minuto aí. Mas é importante isso que eu vou ler aqui rapidinho. Desde maio de 2011, quando houve início projeto coluna, o Einstein, o Hospital Albert Einstein, tirou da fila da cirurgia 72% dos pacientes com doença de coluna que tinham recebido indicação cirúrgica desnecessariamente. Feito por uma equipe multidisciplinar, todos os profissionais da mais alto gabarito, como agora nós temos aqui no Hospital Mãe de Vento. E 72%. Eles examinaram, se eu não me engano, foram 462. Eu não vou ler tudo, mas eu acho que isso é importante. Então, são pessoas que fariam cirurgia de artrodesar a sua coluna, ficarem duros, repito, nas costas, e com possibilidade, muitos de nunca mais voltar a trabalhar, como acontece. Com esse tipo de promessa, não dá para... A gente tem gravação disso. Mas ele me prometeu que com isso eu não preciso mais voltar a trabalhar. Então, essa é a questão. Infelizmente, tem o outro lado ainda, às vezes, que o usuário usa isso. Então, isso é muito, além do risco de morte, além do UTI, sangramento e tal. Então, vocês têm uma ideia que é do ficar 8 a 10 parafusos na tua coluna lá, e haste ficar duro. E é isso que está acontecendo. 72%. Então, isso é muito impactante. Isso é um problema sério, caso para mim, de polícia. Mas, infelizmente, nós estamos com dificuldade de chegar lá. Que é só para mostrar que isso aqui é Rio de Janeiro, por exemplo, mesmo a situação. Poderia isso aqui, que nem a Andrea diz, dá para ficar até amanhã mostrando aqui. Tem muito material. Por isso, investigo quadrilha, que participo da lesão do plano de saúde e tal. Aqui, só para mostrar o interior, a Uberlândia, médicos, são suspeitos, fazer propriedade. É um problema nacional. Inclusive, é óbvio que isso aqui é um jornal já de mais tempo, nos Estados Unidos, eles estão avançados, já chegaram na milha, pagando. Por quê? Porque lá, a mesma coisa. Então, a mesma coisa aqui. Críticos dizem que as empresas fornecem esse tipo financeiro. Os generosos preços pagos de cirurgiões podem estar motivando o uso indiscriminado do procedimento. Indicações. Outros médicos estariam em Rio de Janeiro. Então, isso é importante. O que é só para vocês? Acho que é interessante ler o livro da doutora, deixa eu me lembrar o nome dela, que é Márcia Ângel. Eu tinha o Zepard, não achei, mas depois vou lhe presentear com um. Acho que é importante vocês lerem, os magistrados, o que ela fala sobre essa questão do próprio conflito de interesse, mais aí na questão do medirão. Agora, veja só o sistema público. Essa nota fiscal aqui, aqui está o nome, é o Unimed, pagou isso na época de 2001, final de 2001, R$ 21 mil por um, esse cara desfilador, que era o mesmo preço estabelado pelo SUS, porque era cobrado, porque o valor já é superfaturado, R$ 21 para eles, tanto se a operadora pagou R$ 21, porque tinha bastante sobra para isso, eles estavam com margem. E na época, o dólar estava isso aqui, então R$ 5 mil, isso aqui é totalmente importado, não é feito no Brasil. E aí, de uma hora para outra, numa pernada só, foi lá, o SUS aumentou de R$ 21 para R$ 36, quando o dólar já tinha caído para R$ 2,90. Então, você vê que dobrou em dólar, e isso é o sistema público que está pagando. E é óbvio que nós também, porque hoje, para nós, isso aqui já está quase R$ 40 mil, para nós, hoje o SUS ainda está lá, segurar R$ 36, mais em dólar dobrou, é óbvio que o custo lá é muito menor. Então, vocês veem aonde que nós estamos medindo, a gente paga essa conta. Isso tira muito saneamento básico, que mata muita criança de ir ali por não ter esgoto. É isso que tem que ser analisado, pegando o gancho aqui, doutor André. Já estou no fim, eu sei que o meu tempo está quase estourando. Mas, então, aqui, a André já falou, o deputado preocupado com isso, ele conseguiu 220 assinaturas em dois dias, imagina, em dois dias, dois dias e meio, 220 assinaturas. Não precisou, já teria mais, porque realmente o problema é nacional, o problema é muito sério. Esse documento é interessante, o que ele coloca ali, se vocês tiverem acesso, se pedir, a gente manda. Mas, finalizando, é para dizer isso, o confio de interesse que geram essas divergências, de ordem ética e técnica, técnica na indicação, ética, quando ele exige marca para querer, quanto mais caro, quanto mais caro, 30% de mais é melhor que 30% de menos. Então, essa é a questão. Ou, a vez, o de menos é porque não dá os 30%, ou nada. Então, essa é a questão, infelizmente. Se dão, opa, não é tanto também, só um pouquinho. Se dão, já estão querendo me cortar. Se dão por uma parte pequena da população médica, mas que, se não forem enfrentados, levarão a maior parte dos recursos necessários para a gestão de assistência de todos. Esse é o problema. Todos. Porque nós administramos o bem dos usuários. A nossa preocupação, como o doutor Robson falou no início, doutor Ney, é muito mais até com a saúde, gastar provocando dano, que é pior, nem sempre mais, a maioria sim. Esse é o problema. 70% daqueles pacientes lá teriam sido operados se não passassem por essa revisão. Entendeu? E imagina isso que está acontecendo no Brasil afora. Nós não queremos, nos eximir de nossas obrigações. O que não desejamos é a possível dupla lesão aos nossos mutuários. Seja pelo impacto nos custos do seu plano, ou seja pela possível indicação de procedimento desnecessário que pode ir contra o melhor para a sua saúde. Isso é o nosso desejo. E só terminando, é óbvio que no momento que o país atravessa, é difícil, eu acho, é difícil a gente hoje ligar a TV, ouvir aqueles milhões na conta de uma pessoa só, deve estar deixando dinheiro para os bisnetos, um troço meio louco, 250 milhões, assim, roubados, é muito difícil. Mas, infelizmente, está acontecendo na nossa vida em todas as profissões. Em todas as profissões, não, mas em muitas profissões. E impactante na área de saúde, a gente nasceu, a gente fez a medicina como sacerdócio, eu sei que a maioria dos médicos tem isso aí. Infelizmente, eu não acredito que sejam os 10%, mas chega perto disso, espalhado pelo país, realmente, que além de todo o custo que estamos pagando, tudo isso que está acontecendo. Então, é só esse olhar aí mais para o nosso país, porque é o lugar que a gente vive. Obrigado. Agradeço ao doutor Paulo e dando seguimento na finalização deste painel, para depois passarmos a palavra, as perguntas, que serão encaminhadas por escrito. Então, eu passo a palavra à enfermeira Débora, segunda debatedora. Bom dia, doutor Ney, cumprimentando e agradecendo pela participação ao doutor Martin também e parabenizando já por este tipo de evento, porque nós temos que fazer mais isso no país. Hoje, até agora, nesse momento, gostaria também de cumprimentar o doutor Ebsen e a Andréia, agradecer. Eles já municiaram a todos com informações e dados com relação ao que a realidade do país hoje, com relação ao PME. nós tivemos aí as apresentações e nós vimos, nós podemos, até o momento do evento, nós podemos aí alinhar algumas realidades para todos nós, algumas realidades. O judiciário, ele foi colocado aqui muito bem pela doutora Débora, a juíza, que ela mesmo comentou que a abordagem do judiciário muitas vezes é o direito individual. E a abordagem de uma operadora de plano de saúde, a abordagem é pelo direito coletivo e a sustentabilidade do sistema. E isso são, há controvérsias com esse tipo de abordagem. E esse tipo de evento que nós estamos tendo hoje, essa aproximação que nós estamos tendo nesse momento, isso é muito saudável para o país como um todo, para a nossa realidade da saúde. Hoje, essa fatia de OPME, aqui o doutor Ebser Andréia, eles colocaram, o doutor Jorge Robson também colocou a realidade do sistema Unimed, que hoje é uma fatia de até 10% dentro do sinistro de uma operadora. Nós temos atuado aí com algumas, algumas, as demais, algumas outras operadoras de planos de saúde no Brasil, e nós temos visto assim que essa realidade é muito pior. Nós temos operadoras de planos de saúde no Brasil que esse gasto com OPME, que é a Órteses, Próteses e Materiais Especiais, ele chega a 35%, 40%. E isso, você chega à seguinte conclusão, os recursos estão sendo mais direcionados para as tecnologias, para os produtos, do que para a própria, a sustentabilidade, os médicos mesmo, o que eles colocam é o seguinte, olha, nós estamos mais, pagando mais para fornecedores do que pagando os médicos que realizam os procedimentos. Isso é um conflito muito grande. Nós temos, hoje, o que é o tripé para uma colocação? o que são os OPMEs? Mundialmente, eles são conhecidos como devices, medical devices. Aqui no Brasil, ele tem esse nome de OPME. E ele hoje, inclusive, já é, já faz parte da legislação, esse nome, OPME. E ele é uma fatia, é um impacto muito grande dentro. A nossa mesa fala de tecnologias e o impacto dos custos. e o doutor Ebsen e o André colocaram de forma muito objetiva e ficou claro para todos nós, o que nós também já, todos, muitos de vocês também já sabiam dessa informação, é que existe, a incorporação tecnológica hoje no Brasil, ela é a crítica, ela tem esse cunho comercial. Então, esse é o grande, como o doutor, o senhor colocou, esta é a questão e como até agora no evento, isso ficou claro para todos nós, e o que nós podemos fazer, doutor Ney, para melhorar isso, para diminuir esses conflitos, essas controvérsias. O NATS, que vocês comentaram, o senhor comentou do NATS e a doutora Débora também comentou do NATS, que é o Núcleo de Assessoramento Técnico em Saúde. Esse é o grande, é uma das grandes evoluções e a grande tendência para nós hoje. O que nós podemos fazer hoje? Saímos desse evento e o que nós podemos contribuir para que isso evolua? Para que o médico, o juiz, o desembargador, o judiciário como um todo, ele seja municiado de informações técnicas. Então, uma coisa, vocês viram ali os exemplos, olha aqui, o juiz, você colocou, né, André, que o juiz colocou ali uma liminar favorável e que não ajudou a pessoa. Então, esse é o grande risco. Esse municiamento técnico, essa aproximação, nós da saúde suplementar, nós temos essas informações e essa aproximação precisa ocorrer. Nós temos hoje um metal chamado tântano, não sei quantos de vocês já ouviram falar. O tântano é um metal que foi descoberto na Guerra do Golfo e ele tinha a finalidade bélica. E hoje ele está sendo produzido por um fabricante mundial, está sendo produzido próteses de quadril. E o material, ele vem, hoje você tem diferenciações técnicas, o que é aço, o que é titânio, você tem que saber, nessa questão de órtese e próteses, para você fazer uma boa avaliação, um bom julgamento, a necessidade desse detalhamento técnico e que nós possamos dar esse suporte ao judiciário. Então, existe diferenciação de matéria-prima e isso traz diferença de custos. O tântano, agora está sendo observado que ele traz danos sistêmicos. O que é um dano sistêmico? Não se sabe, a longo prazo, que problemas que a pessoa vai ter. Um fabricante, e isso vem, e assim, nós já tivemos casos de liminares que tivemos que pagar em 24 horas. E hoje, vocês sabem que a Anvisa, a nossa agência reguladora, ontem mesmo estava em São Paulo, capacitando mais de 70 auditores nessa questão. Como que eles podem atuar e contribuir nessa questão técnica para que isso diminua? O doutor Weber colocou aqui de forma muito clara que a ideia de você... Não quer dizer que a operadora de plano de saúde esteja colocando barreiras, porque para o consumidor, pense você, você tendo um plano de saúde, você gostaria que o seu plano não cobrir, não desse cobertura para determinado tratamento na hora que você mais precisa? Então, pense, nós como consumidores, nós, para nós, nós não queremos essas barreiras de autorização, não queremos barreiras de auditoria, mas, hoje, apesar do acesso à informação que a Andrea colocou aqui, o doutor Google e hoje os nossos beneficiários da saúde suplementar, eles têm esse acesso, eles buscam e apesar desse acesso à medicina baseada em evidência, nós teremos aqui mais mesas que tratarão sobre isso, não quero me me alongar muito, a medicina baseada em evidência e a avaliação de tecnologias em saúde hoje no país, ela precisa crescer e uma coisa que eu gostaria de finalizar para tentar contribuir de alguma forma nesta mesa, seria o que nós podemos evoluir, qual que é a evolução hoje nessa polêmica, nessa controvérsia. A doutora Débora, ela colocou que nós precisamos de coleta de dados, foi um dos seus penúltimos slides, vocês viram. Hoje, quem não mede não melhora, palavras da Irene, nossa diretora da empresa. Você hoje, existe um termo que nós estamos utilizando aí a partir de 2014 que chama dashboards, que são os indicadores. Então, hoje, tanto o judiciário quanto a saúde suplementar, nós precisamos medir. Existe uma palavrinha, doutor Ney, que é chamada de resolutibilidade. E esse tipo de informação, nós precisamos municiar vocês. Que é, você olhar na sua operadora, eu sei que nós temos aqui vários representantes de operadoras, você olhar na sua operadora, nós temos representantes aqui de prestadores de serviço, muito importante também para os prestadores de serviço, essa questão da resolutibilidade. O que é essa resolutibilidade? Que seria aí a minha fala final. Essa resolutibilidade é você medir o seu corpo clínico lá no seu hospital, é você, na sua operadora, olhar para trás e você olhar com carinho para os casos de revisão. Os casos de revisão, não é, porque hoje a operadora, vamos, 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 o que é justo, o que é certo, é certo. A operadora, muitas vezes, ela vai até a autorização e o pagamento e o monitoramento desse paciente, nós estamos falando de OAPME especificamente, o monitoramento desse paciente com implante. Como que essa tecnologia que está sendo autorizada e paga para essa pessoa, ela está ajudando? Esse médico que está operando, qual que é a taxa de revisão que ele tem? Por exemplo, o médico, hoje, segundo a literatura, a taxa de revisão hoje é de 2%, inclusive nos implantes. mas se você olhar como operadora, isso aí é olhando a casuística do médico. Olha, eu opero há 30 anos e a minha taxa de revisão foi de 2%, e de OAPME, digamos. Mas, quando você olha como um todo essa parte, essa visão coletiva que uma operadora acaba tendo, você acaba identificando grandes distorções. Vocês lembram da fala da doutora Deborah? Ela colocou assim, olha, o judiciário serve para coibir grandes distorções. Nós vimos que existem grandes distorções de preço, essas distorções de preço, existem muitas e muitas causas, e existem grandes distorções técnicas e que nós, de condutas que nós precisamos atuar. Então, fica como uma contribuição esse incentivo para que nós possamos medir melhor dentro das operadoras, dentro dos prestadores, como que estão as técnicas cirúrgicas desses médicos e, com isso, municiar. Se você liga na tecnovigilância da Anvisa, eles falam assim, olha, para nós está tudo bem, ninguém notifica o índice. Se você puxar lá na tecnovigilância no site da Anvisa, os alertas da tecnovigilância, você vai ver dois, três relacionados a próteses. Por quê? Ninguém notifica. Então, fica aí um incentivo para que nós possamos monitorar os implantes, os pacientes com implantes, monitorar os índices de revisão e municiar o judiciário com essas informações. Então, seria essa a abordagem que eu gostaria de tratar nessa mesa e me colocar à disposição também. Muito obrigada. Obrigada.